Tá gostoso, tá gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, preciso juntar os nomes, fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Boa, 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 boa,